Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Dani, Rejane. Boa tarde, deputada Célia, deputado Jari, deputado Bruno Dauari, Atila, nosso Luiz Paulo de Casanova, deputada Marta, deputado Valdeque, deputado Amorim, deputado Carlos Macedo. Primeiro aqui, parabenizar os parlamentares deputada Marta, deputado Rodrigo Amorim, Márcio Gualberto e Márcio Pacheco e Carlos Augusto, pela reunião que fizeram hoje aqui há pouco, no plenário, uma reunião muito bacana em defesa do servidor público. Parabéns. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 39.03.21, de autoria deputada Zeidã, que institui o observatório do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, com emenda. Defesa do direito da mulher, favorável, com emenda. Segurança pública e assuntos de polícia, favorável, de saúde, favorável, de educação, favorável, de ciência e tecnologia, favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e orçamento favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Enfermeira Regiane, Marta Rocha, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Carlos Macedo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da mulher, de segurança pública, assunto de polícia, da Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Assuntos Municipais e Orçamento. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela liderança do governo, não estando Márcio Pacheco, vai falar nosso amigo deputado, perdão, pela liderança do governo, não, pelo líder do governo, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Gostaria que o senhor olhasse para a pedra, para o quadro de ontem, e verificasse da oposição quem votou com o governo. Esses poderão ser o líder do governo. Eu tive entre os nove que votaram contra a extinção da nossa ex-querida o Ezo. Mas, feita a réplica, devido à provocação, emito o voto pela Comissão de Constituição e Justiça, em nome do relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 3903 de 21, de autoria da deputada Zeidan, que institui o observatório do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Parecer às emendas de plenário. Favorável às emendas 1, 4 e 7. Favorável com subemenda às emendas 3 e 1 da Comissão de Direitos da Mulher. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 6. Prejudicada emenda 5 pela aprovação da emenda 1 da Comissão de Direitos da Mulher, concluindo por substitutivo, solicitando de vossa excelência forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Obrigada. Enfermeira, está bem complicado aí, não estamos ouvindo aqui não. O microfone está aberto, mas não tem som. Enfermeira. Eu vou passar para a Comissão de Segurança Pública, ação de Polícia, seguida vou chamar a deputada enfermeira. Delegado Carlos Augusto, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Agora sim, deputada enfermeira Rejane, pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Enfermeira. Deputada Renata Renata Souza, deputada Renata Souza, deputada Zeidã, deputada Alana Passos, deputada Alana Passos, deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Por favor, deputada Marta. Vai nos a honra pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio de Serafim. Sr. Presidente, parecer as emendas ao projeto de lei 3903 de 2021 parecer é favorável às emendas 1, 3 e 7, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 6 e contrário às emendas 4 e 5. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, cumprimentando a autora pelo importante projeto, parecer no mérito é favorável nos termos do parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Sr. Presidente, favorável com a CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, voltando ao 3PL 3903 de 21, parecer favorável ao parecer da CCJ em relação às emendas de plenário, Sr. Presidente. Ok. Os pareceres emitidos em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5508 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Ticiliano e Lucinha. Que dispõem sobre a aplicação do imposto de propriedade de veículo automotor e IPVA nos municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Economia, Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu sou autor, senhor presidente. Eu sou autor, senhor presidente. Pede aí para o... Verdade. Chico Machado, pode ler o... Deputado Chico Machado. Trabalhar, deputado, por favor. Ela está subindo aí, a nossa Milena. Não. 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 O Chico, o Chico, vai ler. O Chico, pode ler. Meu Deus. Deu parecer, por favor, Chico. Pela constitucionalidade com emenda. Leia a emenda, por favor. Leia a emenda, por favor. Suprime-se o artigo primeiro. Não, 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 desculpe. Eu entro com a representação agora, com sede ética contra a vossa excelência. Calma, senhor presidente, calma. O senhor é deputado governista, Luiz Paulo. Eu só estou hoje como líder do governo, calma, calma. Deputado governista, deputado Luiz Paulo. Modifica-se o artigo primeiro do projeto de lei 5508-2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo primeiro. Fica o poder executivo autorizado a renunciar o percentual de 50% sobre o IPVA pertencente ao Estado, para ser aplicado no próprio município gerador do imposto. Quando estiver em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pela porportaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e homologado por decreto estadual no exercício de 22. Perfeitamente, senhor. E tem uma supressiva também aí? Não, aqui só tem modificativa. Ok, ok. Modificar o artigo todo. Te agradeço. Eu agradeço. Está de acordo com o parecer de vossa excelência? Está de acordo, sim, senhor. Graças a Deus. Mil almas foram para o céu hoje. O senhor tem capacidade de ler pensamentos. Abraço. o deputado Luiz. Falei para ele. Suprime, senhor. O primeiro. Batei no conselho de ética. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre... Opa, a enfermeira já está na área. Estava no túnel agora há pouco. Presidente, parecer favorável pela comissão de transporte. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Acompanhe o parecido da CCJ, senhor presidente. Douto o parecido da CCJ. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado. 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 O parecido é favorável nos termos do parecido da CCJ. Pela comissão de tributação, deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputada Marta Rocha. Para ser favorável nos termos da CCJ. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller pela comissão de orçamento. Deputado. Deputado. Ele é o Marcoelho. Deputado Marcos Miller. O parecer é favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo para discutir. Deputado. 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 Senhor presidente. Em exercício. Deputado. 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 que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores telespectadores, vou discutir o projeto de lei 5.508 de 22, de minha autoria e do deputado presidente André Ceciliano e a deputada Lucinha, que dispõe sobre a aplicação do IPVA nos municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados que o Rio de Janeiro foi fruto de duas tragédias este ano de 22. A primeira se abateu no noroeste fluminense, que foi oriundo das cheias, fruto de chuvas extraordinárias no estado de Minas Gerais, que na sua parte sul, que divide com o Rio de Janeiro, provocou transbordamento do Rio Muriaé, que vem desaguar depois pelos seus afluentes no Rio Paraíba do Sul, e alagou um grande prejuízo muitos municípios. Essa casa reconheceu toda essa tragédia e liberou, votando aqui em plenário, um milhão e meio para cada município. Vocês estão aqui, lembram-se disso, tem 30 dias que isso aconteceu. E, em seguida, teve a tragédia de Petrópolis, que teve mais de 230 mortos. E, na tragédia de Petrópolis, ficou claro o volume de veículos que foram destruídos. Chegaram a ser empilhados de um quantitativo tão grande. Pegando aqui Petrópolis como paradigma, que vai ter uma perda brutal de IPVA. Uma perda brutal. Tanto é que o próprio governo, por decreto, prorrogou pagamentos dos municípios da tragédia, em especial em Petrópolis. E o que é que nós estamos pretendendo? Como as senhoras e os senhores sabem, o IPVA, 50% é do Estado, 50% é do município que emplaca os veículos naquele município. Então, é 50% do valor total do emplacamento no município de origem. Então, o que nós estamos aqui propondo? Como se trata de imposto? Como se trata de imposto? Não se deve vincular receita. E nós não podemos, também, aqui em plenário, decidir o que o governador faz com os recursos orçamentários. seria uma invasão de competência. Daí, a emenda que eu acordei com a CCJ, em nome dos três deputados autores, é que fica o Poder Executivo autorizado a renunciar o seu percentual de 50% sobre o IPVA, a parte pertencente ao Estado, para ser aplicado no próprio município gerador do imposto quando ele estiver em situação de emergência ou calamidade. Então, é dar a liberdade ao governo, usando a sua contrapartida do IPVA gerado naquele município, de investir lá mesmo, para dar um impulso nessa agenda de recuperação desses municípios afetados. Não tem prejuízo para ninguém, o governo está dizendo mesmo que quer ajudar os municípios, a Assembleia já deu essa demonstração, liberou para Petrópolis, a primeira liberação que Petrópolis recebeu 30 milhões de reais, e dos 16 municípios da região oeste, da região noroeste, foram 24 milhões, 16 vezes 1 milhão e meio para cada um. Então, isso viria em complementação, mas ao palante do poder executivo, que a gente não pode determinar. Então, eu estava a pedir para discutir, só para dar uma explicação à matéria, para dizer que isso será bom para aquelas prefeituras que a essa altura do campeonato, qualquer recurso entra positivamente no seu caixa. Nesse especificamente, o Estado está autorizado a fazer o que quiser, desde que seja para investir naquele município. Então, assim, pois, senhor presidente, está discutindo a matéria, obrigado. 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 Continua em discussão, projeto de lei nº 5508. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em seguida discussão, a redação do vento está sim emendada. Projeto de lei nº 5286A de 22, da Autoria do Deputado Jari Oliveira, que regulamenta a realização de audiências, consultas públicas, pelas administrações públicas, diretas e indiretas, do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Segunda discussão, a redação do vencido projeto de lei nº 1289A de 19, de Autoria do Deputado Carlos Macedo, declara como patrimônio histórico e cultural, patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, é o final da pauta. Questão de ordem, eu vou conceder, V. Exª. Final da pauta, V. Exª terá o direito. Em segunda discussão, o projeto de lei nº 822, de 20, de Autoria do Deputado Rosane Félix, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir a semana estadual de prevenção da gravidez na adolescência, do calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Está havendo quem queria discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Primeira discussão, o projeto de lei 367217, de Autoria do nobre deputado Atila Nunes, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, de Assuntos Municipais, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável, relator de deputado Rosane Vergues e Rosane Félix. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 917 de 2021, de Autoria do deputado Eurico Júnior, concede a medalha tiradente e seu respectivo diploma ao advogado e ex-deputado federal, José Frejá. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o senhor diz que aprovam. Permaneça como estão. Aprovado. Deputado Samuel. Abstenção. Abstenção, por favor. Abstenção, Samuel. Ok. Vai a promulgação com abstenção do novo e do deputado Samuel Malafaia. Projeto de resolução 9161, de 22, de Autoria do deputado Anderson Alexandre, concede a medalha tiradente respectivo diploma ao padre Fabiano de Carvalho Silva. Aparecida comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 1005, de 22, de Autoria do deputado Jari, concede a medalha tiradente ao doutor Eduardo Guimarães Prado, para parecer da Comissão de Normas, Internas e Proposições Externa, favorável, deputado Chico Machado, relator. Os senhores que aprovam, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Projeto de resolução 10, 23, de 22, de Autoria do deputado delegado Carlos Augusto, concede medalha tiradente respectivo diploma à excelentíssima delegada de Polícia Mônica Areal, parecer da Comissão de Normas, Internas e Proposições Externa, favorável, relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Indicação legislativa, número 494, de 21, de Autoria do Deputado Alexandre Quirnoploque, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Ônibus Seguros e da outras providências, parecida a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Bruno Bauri, da UAR. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada, discussão, em votação. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados, vai a publicação, ao final, estarão inscritos. Flávio Serafim, seguindo a vossa excelência, pela ordem. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 47, do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 1604, A de 2019, de autoria dos deputados Cão Bulhões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidan, Dani Monteiro, e Renata Souza, que dispõe sobre o uso obrigatório de formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar contra a mulher frida, nos serviços públicos mantidos pela rede estadual de atendimento. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a emenda número 1 e favorável, com subemenda às emendas número 2 e 3, relator, deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de defesa dos direitos da mulher, da segurança pública, ação de polícia e de orçamento. Permite parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher, deputada, enfermeira Regiane. Presidente, primeiro, informar que essa... Presidente, gostaria de falar aqui dentro do plenário, não estou conseguindo falar. Agora sim. Então, primeiro, dando o parecer pela comissão de mulheres, dizer que esse é um projeto que acho que também surgiu da CPI de um feminicídio, criado aqui pela deputada Marta Rocha, que todo mandato abre esse processo de CPI que para nós é muito importante e avança nos projetos em defesa das mulheres. Esse projeto é muito interessante, porque, primeiro, pelo nome, deputada Marta Rocha, Frida, que já nos reporta a uma das mulheres mais significativas para nós na sua luta e na sua trajetória. E o projeto, ele auxilia os profissionais na identificação e classificação dos riscos de repetição e agravamento da violência. Então, ele permite agir de forma preventiva, orientando as mulheres ao atendimento por meio da rede de serviço. Então, Frida faz com que esse levantamento seja feito quantas vezes a mulher já foi agredida. Então, para a gente é muito importante, presidente, esse projeto de lei. E a comissão, aqui, avaliando as emendas, nosso parecer, então, é contrário à emenda número 1 e favorável às emendas 2 e às emendas e à emenda 3. Então, favorável à emenda 2 e 3 e contrário à emenda 1. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado enfermeira Regiane. Pela comissão de segurança pública e assunto de polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Pela comissão de orçamento, deputado Elimar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em votação parecida comissão de Constituição e Justiça, favorável à emenda 1 e favorável com subemenda às emendas 2 e 3. Em votação, senhores que aprovam, estão aprovados. Em votação, parecida comissão. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneço, como estão aprovados, vai a redação final. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeck. Queria pedir à vossa excelência que na indicação legislativa 494 de 2021 registrasse o meu voto em abstenção. Consignado está. votar. Vamos votar. Vamos votar, já, já. anuncio. Anuncio. com delegação do líder do governo e representando o presidente da CCJ, deputado Márcio, 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 deputado, já está. Senhor presidente, devidamente destituído, passo ao parecerista oficial da CCJ, líder do governo e cantor evangélico, servo de Deus e liderado de vossa excelência. Cristão. Cristão. Olha, porque vossa excelência, deputado Atila, porque vossa excelência não acompanhou a minha, o meu, quando eu era pequenino, cantei muito. É verdade, eu sou, minha avó e minha mãe sempre foram espíritas e minha, sim, minha avó, inclusive foi dona de terreiro. Dona de terreiro. Tenho muito orgulho, tenho muito orgulho em dizer das raízes e optei, me tornei católico, minha vida de evangelização, mas tenho muito orgulho das minhas raízes e exalto o ecumenismo. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém. E namastê para quem é de namastê. Pronto, e vamos em frente. Agora, eu e deputada Marta Rocha não abrimos mão da nossa bênção de Nossa Senhora, não é, deputada Marta Rocha? Que Nossa Senhora nos abençoe sempre. Senhor presidente, contrário a todas as emendas. Então, já há um substitutivo anterior, então, contrário a todas as emendas, senhor presidente, se isso aparecer. Nós estamos tratando o projeto 1662. É, 1662, presidente. as emendas de plenário. Pela Comissão de Político Urbano e Habitação, deputada Zeidan, deputado Noel de Carvalho, deputado Eliomar Coelho. acompanhe a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputado, deputados e deputadas, a todos que nos acompanham também pela TV Alerj. Deputada Dani, Dani, por favor. É que o som está baixo. Por favor. Está baixo? Agora melhorou. Agora melhorou. Então, o projeto de autoria do deputado Valdeque Carneiro, com a autoria da deputada Renata Souza e do deputado Flávio Serafini, é um PL muito importante porque propõe o sistema estadual de habitação de interesse social. Muito na perspectiva de tentar articular iniciativas e fontes de recursos. Pensando, os deputados são muito sensíveis em pensar todo o déficit habitacional que há no nosso Estado. Dá conta de cerca da necessidade de pelo menos 500 mil moradias populares e 2,5 milhões de pessoas que hoje não tem desabrigadas. Então, de alguma forma, acho que é preciso que esse projeto prospere, que ele prospere inclusive da perspectiva do Executivo, não seja apenas uma legislação aqui aprovada. A Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando diversas ocupações de habitações que tem pelo Estado justamente por conta dessa deficiência de um programa que há anos não é apresentado. Acompanhamos ocupações em Itaguaí, aqui na capital do Rio de Janeiro, ocupação em Volta Redonda, ocupação em Campos, em Macaé, acompanhamos também ocupações em Itaboraí. É, de fato, um alastramento muito forte do empobrecimento da população no Estado e uma das violações diretamente vinculadas a esse empobrecimento, a fome, como muito debatemos aqui na casa, mas é também a habitação. Então, por isso, a necessidade de um programa que some esforços e apresente para a sociedade fluminense o devido programa de habitação que a população merece e necessita. Então, o parecer de tuíste, o parecer desta relatora no mérito é favorável e favorável a todas as emendas de plenário. Pela comissão de assuntos principais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Favorável com a CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos Alô? Saiu o som. Saiu o som, presidente. Eu que rejeitei as emendas, senhor presidente, já havia um substitutivo. Então, eu posso pedir forma final de redação. Nós estamos votando o pareceres emendas. Então, peço forma final de redação. Não. Pode discutir, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam nesse como estão rejeitadas as emendas. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovado, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4694 de 21, de autoria deputada Tia Ju, dispõe sobre o programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas na rede de saúde pública estadual e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável, de saúde favorável com emenda, de segurança pública e de saúde de polícia favorável, de defesa de direitos da mulher favorável com emenda, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Alana Passos, Marta Rocha, Coronel Salema, enfermeira Rejane, Márcio Canella. Penedor de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de assunto da criança e do adolescente, do idoso, de saúde, de segurança pública, de assunto de polícia, de defesa da direita da mulher e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Permite pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceria favorável a emenda 1 da Comissão de Saúde, as emendas de plenário 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, favorável com sub-emenda emenda 1 da Comissão de Direitos da Mulher, emendas 8, 9 de plenário, concluindo por substitutivo. O que a presidência defere? Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosana Félix, deputada Rosane Félix, deputado Elton José, deputado Elton José, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Alana Passos. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado, delegado Carlos Augusto. deputado, 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 favorável. Agora sim. Vendo a harmonia entre os delegados. Isso é bom, isso é importante. Pela Comissão de Defesa de Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, primeiro, depois só me dá um pela ordem no final. Nada como um federal ou um estadual. Pela ordem, depois. Vossa Excelência vai dar, emitiu o parecer. Vou dar o parecer agora, mas depois eu queria um. No final, Vossa Excelência, depois do deputado Flávio Serafini, pela ordem. Depois do Bobel, Vossa Excelência terá o direito e depois Valdé Carneiro. Então, isso tudo, na minha frente? Pela ordem, sim. Então, o parecer é favorável, seguindo a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, não pode ser forma final, Márcio, porque está em primeira discussão. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Em votação, discussão, única indicação legislativa, 489, de 21, de autoridade do deputado Coronel Salema. Solicita ao Salentíssimo, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a reintegração dos agentes de segurança pública da PEMERJ, CEMERJ, PCRJ, e da Polícia Penal, absorvidos judicialmente com fulcro, no artigo 386, inciso 1, 2, 3 e 4, do Código de Processo Penal, e artigo 439, alíneas A, B, E e C, do Código de Processo Penal Militar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Dependendo do relator da Comissão de Indicação Legislativa, deputado Eurico Júnior. V. Exª está perdendo aqui atenção no projeto que fala do processo penal militar, mas não tem problema, já passou, já está vencido. Estou aqui a posto, presidente. De pé a ordem. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Bruno Dauari. Deputado Subtenente Bernardo. A presidência designa relator especial, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Bruno Dauari. 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 a indicação. Ok? Então, em votação, parecida com a Comissão de Indicações Legislativas, contrário às emendas. Os senhores que aprovam eles como estão rejeitadas. Em votação, a indicação legislativa. Os senhores que aprovam eles como estão aprovado, vai a publicação. Voto contrário do pessoal, presidente. Pessoal, voto contrário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Jaume. Eu gostaria de retirar de pauta o nosso projeto 5115, que recebeu 92 emendas e a gente precisa de mais um tempo para poder analisar todas as emendas que qualificam a nossa proposta. Ok. Presidência, defere, pedido de vossa excelência, mas, no momento oportuno, eu vou cantar e vou retirá-lo de pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeca. Se der essa indicação, eu tinha feito uma emenda, número 1, para que o processo de reintegração não acontecesse antes da sentença absolutória transitada em julgado. Essa emenda não foi acolhida. Portanto, o meu voto aqui vai ser abstenção. Portanto, abstenção em função da rejeição da emenda que eu fiz. Eu acho que melhora o projeto. Que não vai reintegrar. Se está respondendo a processo criminal, tem que esperar a sentença absolutória transitar em julgado. Como a emenda não foi acolhida, meu voto é abstenção. Presidente. Vamos colher os votos aqui. Deputada Marta Rocha. Abstenção. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pelo mesmo motivo expressado pelo deputado Valdeque Carneiro, estou me abstendo de votação. Presidente, pelo... Abstenção, Carlos Mink, presidente. Abstenção. Abstenção do Carlos Mink, deputado enfermeiro. Não, também pedi a minha abstenção até aguardar o julgamento. Senhor presidente, da mesma forma, abstenção. Jari, abstenção. Enfermeira, região de abstenção. Carlos Mink, abstenção. Zapalda. Estou de ordem, presidente. Só por gentileza para registrar o voto contrário nos dois projetos. No 16-04. Atenção, assessoria da mesa. E 16-62. É o... 16-04-19 e 16-62-19 também. Ok, voto contrário, deputado Anderson Moraes. Obrigado, presidente. Presidente, sobre a indicação legislativa 4-8-9, cabe salientar que todos esses agentes de segurança já foram absorvidos pela justiça. Cabe ao governo do Estado agora reentregá-los. Mais nada. As emendas visam somente travar a indicação legislativa. Então, peço aqui um pouco de coerência dos meus pares para que nós aprovamos a indicação legislativa e faça justiça com os justiçados do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Registrado está. Anuncio, incluídos na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 51-31 de 21 de autoria do deputado Renata Souza. Declara patrimônio cultural e material à roda de capoeira do MEER do grupo Saravá Capoeira, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Heliomar Coelho. Senhor presidente, aqui na casa nós estamos discutindo e está previsto, inclusive, uma reunião da Comissão de Cultura. Eu, aqui, um instante, por favor, Heliomar. O pessoal da galeria aqui, com muito respeito, podem se manifestar à vontade, mas quando o deputado estiver falando, por favor, respeitar a fala do deputado e nos intervalos fiquem à vontade. Ainda mais quando estiver cantando aqui, a pauta, podem, por favor, fazer a reivindicação de vocês. Mas, deixa o deputado, por favor, no microfone de aparto ou no Zoom, darem os pareceres, por favor. Estava falando que está previsto ser realizado pela Comissão de Cultura uma audiência para nós tratarmos exatamente da questão patrimônio material e material. para ficar de forma mais clara e compreensível para todos os deputados, o que significa isso. Esse projeto da deputada Renata é muito bom. Inclusive, é uma demanda por conta de uma solicitação do grupo Saravá Capoeira, que realiza uma roda de capoeira no MEÉ. E a sua solicitação, ela é fundamentada ou respaldada, porque a capoeira já é considerada como bem imaterial pelo IPHAN. Então, de maneira que tem respaldado já numa lei existente que trata exatamente dessa matéria. Mas, de qualquer maneira, é porque o deputado Carlos Marcelo, meu amigo, ele apresentou um projeto imaterial à Avenida Presidente Vargas. Eu queria até pedir a minha abstenção a esse projeto, mas eu acho que, pelo menos, a gente está tentando aclarar e tornar isto mais compreensível para os deputados o que que deva ser realmente um projeto elaborado com esta finalidade. Tornar o patrimônio material ou tornar o patrimônio material. Então, o voto é favorável. Eu disse uma vez para o Márcio Gouberto que a gente precisava fazer um curso lá na Escola do Legislativo, ou aqui na Escola, Interpretação de Textos. Vamos, o mais rápido possível, implementar esse curso. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Jari. Deputado Júnior. 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 Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que eu queria discutir, em cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, em primeira retorna em segunda. Projeto de Lei nº 5191, de 21, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, Resolução 372, de 21, institui o Programa Estadual de Fomento e Desenvolvimento de Áreas Produtoras de Petróleo e Gás, ProPetro e da Outras Providências. Pendente de parecências das comissões de Constituição, Justiça, Minas e Energia, Servidores Públicos, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, Economia e Orçamento. Para emitir parecências pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Gimim. Presidente, depois o senhor me dá uma questão de ordem? Deputado Chiquinho, o seu som está aberto. Carlos Gimim que vai emitir parecências pela Comissão de Constituição e Justiça, por favor. Presidente, só recapitulando, é o projeto sobre a questão do petróleo? Não. É isso, amigo. Eu fui ao formato que você emitiria o parecer pela CCJ. Sim, sim, eu tenho o parecer. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. E a emenda é apenas um artigo que também fala do desenvolvimento de energias alternativas nos termos da Lei Federal e Estadual de Mudanças Climáticas. Favorável com emenda. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Agora sim, Chiquinho. Parecia favorável, presidente. Companho o parecer do CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Eu só levo bronca uma vez. Parecia favorável, presidente. Você não foi bronca. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Jari. Favorável com a transmitação, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Esse é um projeto oriundo da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Fez um esforço de trabalho importante. E eu quero, portanto, homenagear esse trabalho do qual eu participei, presidido pelo deputado Luiz Paulo. Quero dar um voto favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Uma vez que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 5196, de 21, de autor e deputado Valdo Seaza. Dispõe sobre a criação do programa Reaproveita Rio, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões, de Comissão de Justiça e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Alimentar, Economia e Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Querido presidente... O quê? Não, senhor, eu sou disciplinado. Deputado Valdo Seaza, meu querido amigo, é o seguinte. Senhor presidente, há uma lei, a Lei 7106, de novembro de 2015, que cria um programa semelhante, que também é de redistribuição de alimentos. Para não prejudicar o projeto de vossa excelência, vou pedir autorização ao presidente para remeter à CCJ, se houver alguma necessidade de uma readequação, não prejudique o vosso projeto, faz uma alteração na lei para que o teu projeto avance. Podemos fazer assim, deputado Márcio. Ou, se vossa excelência, pode se emendar. A excelência faz parecer com emendas, a gente troca a emenda, e aí remete à lei, e troca o artigo primeiro. Senhor presidente, então, o projeto, o parecer é pela constitucionalidade com emenda, que aí, combinando o teor, que é alterando a lei 7106, de 18 de novembro de 2015. Parabéns. Viva uma mão. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Monteiro. Senhor presidente, o tema da matéria, ele é de extrema relevância e sensibilidade, mas queria que me permitia, antes de dar o parecer, por óbvio, no mérito, extremamente favorável, mas concordar com o deputado presidente da comissão da CCJ, referente à análise da matéria, porque, de fato, há uma legislação aprovada nesse tema, aqui é bastante completa, é uma lei de autoria do deputado Atila Nunes, eu, inclusive, tenho matéria tramitando na casa, que busca alterar essa lei, pensando a perspectiva de situações de pandemia e das ações de solidariedade, porque o programa em si é bom. Mas é isso, a Comissão de Direitos Humanos, ela avalia o mérito do projeto e não a constitucionalidade dele ou qualquer vício de iniciativa que tenha. Só queria mesmo expressar a opinião que, de fato, é coerente ao que falou o presidente da CCJ. Mas, no mérito, extremamente favorável, porque o projeto, de fato, pensar o SEASA, que é um grande centro de redistribuição, que é, aliás, de redistribuição em termos ainda de vendas, mas o quanto do alimento ali que circula, abastece partes importantes da nossa região metropolitana, gera empregos, mas tem uma sobressalência que, de fato, possa ser aproveitada, eventualmente, em um programa próprio de reaproveitamento e, por isso, não há como, ainda mais numa situação de pandemia, de fome, sei como o deputado Valdo César é comprometido com essa pauta da segurança alimentar frente à sua trajetória à frente do SEASA. Então, no mérito, é extremamente favorável ou favorável ao projeto. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista, deputada Lucinha, deputada Renata Souza, presidência designa a relatora, deputada Alana Passos. Presidente, meu parecer é favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeia Carneiro. Senhor presidente, eu apresentei emendas de plenário ao projeto, a proposta do deputado Valdo César, que tenta apresentar um programa que me parece iniciativa oportuna de reaproveitamento de produtos hortícolas que estejam em condições ainda para consumo humano, para consumo adequado. Eu fiz algumas sugestões, Val, sobretudo no artigo primeiro, mas, de qualquer maneira, o parecer da comissão vai ser favorável acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 52.55, de 21, de Autoridade Deputada Dani Monteiro, dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que concede isenção de taxas e emolumentos de tradução juramentada pública para refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela... Perdão. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa de Direitos Humanos e Cidadania e de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Ele já deu... Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Não, mas não tem... A presidência chama... Dani, em um instante, só que vossa excelência é autora. A presidência chama os trabalhos à ordem. É o projeto de lei 5255 de 21, dos deputados Dani e Valdeck. Então, V. Exª emitiu o parecer, mas, se quiser, lhe der outro parecer. O parecer pela CCJ é pela constitucionalidade com a emenda. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Mink. Dani é a autora. Opa, presidente. Eu estava em outra ligação. Qual é que é o mesmo projeto? Desculpe. Projeto de lei 5255. Então, eu acompanho a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Em discussão, está aberto. Em discussão, está aberto. E Dani, para discutir, Dani? Para discutir, Dani. Para discutir, Dani. Boa tarde novamente a todos e todas que nos acompanham, acompanham mais essa sessão plenária aqui da nossa Assembleia Legislativa. Então, trago hoje para apreciação do plenário e votação. E, por óbvio, não será votado hoje porque sai de pauta ao receber emendas. Mas, para apreciação dos deputados, inclusive para esse aperfeiçoamento, um projeto que, novamente, foi construído em parceria com os movimentos sociais, com entidades históricas na defesa dos direitos humanos dos refugiados e imigrantes, como a Cáritas, a Cátedra. Sérgio Vieira de Mello, da UERJ, a Subreitoria de Assuntos Internacionais da UEM, também fez parte dessa articulação. Então, enfim, foi sucessivos encontros com diversos movimentos e atores dessa pauta do refúgio e o abrigo humanitário. E, dali, surgiu uma demanda que constantemente apareciam em diversas dessas reuniões. Que era a demanda da garantia da qualificação do refugiado, do imigrante, ser reconhecida aqui no nosso país. Embora não haja muitos dados produzidos aqui pelo Estado e a nossa lei do dossiê, que em breve virará lei, ajudará na produção desses dados, mas hoje o alto comissariado da ONU, ele tem um levantamento sobre a situação laboral e a escolarização desses refugiados aqui no nosso país. Então, aqui no Rio de Janeiro, no nosso Estado, para a gente ter esse corte, 84% dos refugiados que aqui estão em condição legal, 84% deles concluíram o ensino médio. E 34,4% tem qualificação de ensino superior reconhecida no seu país. E há uma possibilidade de ser reconhecida aqui no nosso país a partir de algumas etapas de verificação e, dentre elas, o emolumento da tradução juramentada. Ou seja, a tradução da tese de mestrado, de doutorado ou de uma qualificação de pós que esse refugiado tenha feito. E o custo é muito oneroso dessa tradução por conta do Estado. Em conversa, por exemplo, com a reitoria da UENF, a faculdade mesmo nos demonstrou no quanto que o custo de operacionalização da tradução é muito baixo, né? Frente ao quadro qualificado e técnico que tem uma universidade, por exemplo, que ofereça cadeiras linguísticas, né? As cadeiras do curso de letras. Então, essa tradução, ela é fácil e ela é barata, né? Do ponto de vista do custo. Então, construir a invenção nessa taxa é algo que ajuda muito desses refugiados. Porque esses 34,4% formados, apenas 9,5% deles conseguem fazer essa tradução. Então, tem esse processo todo concluído e seu título reconhecido. Então, é uma situação ainda de muita dificuldade. E aqui o nosso parlamento, ainda mais depois da situação que aconteceu com o imigrante, o congolês Moíse, que veio aqui para o nosso Estado ainda jovem, com 13 anos, na esperança de governos progressistas que haviam no país. A mãe de Moíse relata diretamente essa proximidade, né? Que o que faz ela tomar a decisão de vir para o Rio, dona Ivone, e para o Brasil, é toda a era dos governos do presidente Lula. Então, o quanto que para nós é simbólico ter empatia internacional, né? Entender o quanto que o nosso país sofre, mas diversos outros países no mundo sofrem. A gente está hoje mesmo numa situação mundial que há guerra em alguns países, não apenas na Rússia e Ucrânia. Mas a própria Palestina e Faixa de Gaza é uma situação de instabilidade permanente. Então, há muito o que nós nos solidarizarmos e construir de política pública para garantir esse asilo humanitário, esse abrigo, esse acolhimento daqueles que fogem do seu país em uma condição temerária. E para quem possa ter dúvidas que construir direitos para os refugiados tiram o nosso direito, né? A máxima da farinha porca, meu pirão primeiro, um ditado popular muito pertinente em algumas situações, mas que certamente não se aplica a essa. Uma sociedade que se pretende democrática, organizada, ela é uma sociedade garantidora de direitos, ela é uma sociedade que garante renda, que garante moradia, que garante direitos educacionais de saúde para todos, né? Para os jovens e para os trabalhadores. Então, uma sociedade que prospera, que é economicamente forte, ela é aquela que tem renda na mão do trabalhador, é aquela que garante o reconhecimento da mão de obra qualificada desse trabalhador. Então, peço sensibilidade para os trabalhadores avaliarem esse projeto e que nos ajudem a aprová-lo nessa casa e para que seja mais uma resposta da Alerj frente ao brutal assassinato de Moís Cabangambê, jovem congolês de 24 anos que foi brutalmente assassinado aqui no nosso estado, num quiosque na Barra da Tijuca. Ok. Continua em discussão, deputado Valdeque. Não havendo o que queira discutir, cerrado a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. A presidência, antes de conceder-o pela ordem, chama os trabalhos à ordem e vamos voltar ao projeto de lei número 5286A de 22, de autoria do deputado Jari, está em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, que regulamenta a realização de audiências e consultas públicas pela administração pública direta e indireta do estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, chama os trabalhos à ordem. Vou chamar, vou colher de novo o parecido da Comissão de Constituição e Justiça, porque ele saiu de pauta porque nós tínhamos seis emendas. Então, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Senhor presidente, eu conversei há pouco com o autor e me explicou ainda mais o mérito da questão. Havia emendas que já foram, pela liderança de governo, o encaminhamento para retirar as emendas, mas há uma emenda do deputado Valdeck, também conversamos agora, e há um acordo de procedimentos para que, ao emitir o parecer para a CCJ, acolha a emenda do deputado Valdeck. Então, parecer pela constitucionalidade, com emenda ao projeto. As outras demais emendas estão retiradas. A presidência chama, mais uma vez, os trabalhos à ordem. É, melhor. Por determinação do líder do governo. Constitucionalidade com a emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Que a presidência defere. Então, em votação, parecida com a comissão de Constituição e Justiça, pelo substitutivo, conforme o final de redação. Os senhores que aprovam a nisso, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Senhor presidente, pela ordem, por favor, coisa rápida. Ao final. Primeiro, pela ordem, deputado Flávio Serafini, seguindo, deputado Enfermeira Rejane, depois Paul Bell, Valdeck. Vamos lá agora, você não vai complicar. Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, saudar a presença aqui dos professores aprovados de concurso público aqui no Estado do Rio de Janeiro, que estão lutando para ser convocados. É muito importante que quem está nos assistindo saiba que o Estado do Rio de Janeiro, de 2011 para cá, deixou de ter 90 mil professores concursados e passou a ter 55 mil. Uma redução de 35 mil professores. E nos últimos anos, uma tendência que a gente tinha conseguido reverter de vínculos precários, de contratações temporárias, de excesso de hora extra através da GLP, está novamente se intensificando. Hoje, nós temos falta de professores na rede, temos contrato temporário e temos uma necessidade de que os professores atualmente vinculados façam GLP, que está criando uma série de distorções e precarizando a rede. Então, esses professores que estão aqui trazem uma causa justa, não só porque foram aprovados em concurso e merecem ser convocados, mas principalmente porque a não convocação deles está custando muito caro para a educação pública. A gente já marcou uma audiência pública pela Comissão de Educação para debater o tema dos concursados da educação, porque não é possível que a gente, com falta de professor, com contrato temporário, com tudo isso, não tenha a convocação e a convocação desses profissionais. Somente nos últimos anos, já sob o regime de recuperação fiscal, a gente tem mais de 10 mil vacâncias, presidente, mais de 10 mil vacâncias na educação e esses profissionais não são concursados. Então, eu conversei com o líder do governo, a gente está encerrando uma pauta que diz respeito à reforma do ensino médio e imediatamente superado esse assunto, a gente quer iniciar a negociação para a convocação desses concursados. Parabéns, futuros professores do Estado do Rio de Janeiro. Vocês merecem. Deputada enfermeira Rejane, em seguida Paul Bell, Alana e Valdeque. Deputado Valdeque. Então, deixa eu pôr o Bell. O meu é outro. Nós temos dois temas em comum. Valdeque, por favor. Bem, presidente André Siciliano, eu pedi essa questão de ordem para também, ao lado do deputado Flávio Serafini, fazer uma saudação aqui aos meus colegas professores e professoras aprovados aprovados por mérito em concurso público. Nós sabemos o que é isso. A gente sabe, o Bell, você sabe também, Rejane, Flávio, o que é o esforço para se preparar para um concurso público, obter a aprovação e ficar nessa ansiedade agora de não ter nomeação. Nós estamos falando de concursos que já aconteceram há muito tempo, 2013 e 2014. Nós sabemos, conhecemos essa pauta. É muito importante lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, que além do mérito de quem foi aprovado e tem que ser empossado, tem a demanda também. O Estado do Rio de Janeiro precisa de professores e professoras para várias áreas do conhecimento, tanto precisa que está usando o dispositivo da GLP e está fazendo contratação por tempo determinado, portanto, contratação precária. É injustificável que haja concursados e concursadas, é injustificável que haja previsão, porque é previsão no plano de recuperação fiscal para esse tipo de situação e não haja uma decisão do governo para iniciar o processo de convocação e de posse desses professores, dessas professoras. Continuem se organizando, continuem pressionando que a pressão de vocês faz muita diferença. A Assembleia Legislativa é sensível a essa pauta, tem deputados e deputadas que trabalham por essa pauta, mas vocês têm que continuar organizados, continuar pressionando, a gente precisa criar as condições, André, para que a gente possa resolver, ainda que gradualmente, Márcio, nós sabemos que não é de uma hora para outra, ainda que gradualmente começar a convocar os concursados, que não é possível, daqui a pouco vai completar 10 anos, então, é iniciar um diálogo, a gente tem dialogado na Assembleia com o líder do governo, há 15 dias que trouxe aqui o secretário de Educação para tratar de outra pauta, é muito importante que a gente não perca de vista a demanda do Estado do Rio de Janeiro, a demanda das escolas estaduais e o mérito de quem foi aprovado em concurso e aguarda, ajusta o título, a sua nomeação. Não desista, vamos em frente. pela ordem. Está de enfermeira aí, Jair. Obrigado, presidente. Eu pedi pela ordem para trazer duas questões aqui. Antes, eu queria me colocar também à disposição dos professores concursados de 2013 e colocar o mandato na luta. Presidente, eu acabei de conversar com o deputado Márcio Pacheco para falar e cobrar sobre um outro concurso que nós acordamos aqui dentro dessa casa. São os 100 pessoas, 115 pessoas que fizeram o concurso da PM e houve um acordo aqui dentro para que eles fossem convocados, porque teve um equívoco nesse processo todo. Nós avançamos bastante, o processo está parado, é isso que eu pedi ao deputado Márcio Pacheco e agradecer ao deputado Márcio Pacheco. Acabou de ligar para o doutor Bruno, procurador, que informou que daqui a uma semana, daqui a uma semana, esse processo vai seguir em frente. Deputado Márcio, nós fizemos um acordo aqui dentro dessa casa. E o governo precisa cumprir esse acordo. Por isso, agradecer a vossa excelência. E a outra questão, presidente, que eu trago aqui, estou muito chateada. Hoje eu fui no supermercado, de manhã cedo, supermercado Guanabara, presidente, e aí está aqui o deputado Paul Bell para reclamar porque isso aqui não foi a legislação que passou aqui. Isso aqui, qualquer coisinha fura e isso a população está pagando. A população está pagando por isso aqui, presidente. Eu fico revoltada com essa lei. Porque, deputada Alana, nós não somos contrários a sacola verde decente, que não é isso aqui, a sacola biodegradável. Nós somos contrários a pagar oito centavos por isso aqui que não serve para nada, para nada. Então, presidente, eu queria deixar essa revolta, está aqui o Paul Bell que tem essa luta aqui também porque é o irmão dele. lá em São Gonçalo não cansa de reclamar. Por favor, deputado Paul Bell. Obrigado, deputada Regiane. Presidente, é um absurdo o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Salvo alguns municípios, deputada, que aprovaram a lei proibindo a cobrança de sacola. Tudo bem que nós somos favoráveis à sacola biodegradável, mas são sacolas de péssima qualidade. Você vai carregar um simples iogurte numa sacola dessa e você precisa de duas, três sacolas. Então, cadê a preocupação com o meio ambiente se você é obrigado a usar diversas sacolas para carregar um simples produto? E, juntamente com essa lei, eu me recordo, eu nem deputado, eu estava, porque nós não somos deputados, nós estamos aqui, que iam ter campanhas para o uso de sacolas da EcoBags, para diminuir o uso. Mas não existe essa campanha. Não existe. E esse valor, além do consumidor pagar, ele é repassado nos produtos. Ele é repassado nos produtos. O meu irmão, fiscalizando em São Gonçalo, conseguiu fazer com que a lei prevalecesse naquele município. Mas, junto com as sacolas, vieram diversos problemas, Regina. E eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa não vai deixar essa injustiça chegar no bolso do trabalhador que já está afetado pela pandemia. Deputado Palmeiro, só lembrando que nós temos projetos de lei aqui para voltar a gratuidade. Vossa Excelência, quando entrou, eu no outro mandato, e esses projetos não andam na casa. E ainda tem mais, deputados. A gente está trazendo uma reivindicação dos trabalhadores, das mulheres que trabalham nas caixas do supermercado. Elas são agredidas todos os dias por causa disso aqui, presidente. Nós temos que fazer alguma coisa. eu peço ao deputado Mink também, apoio, porque não é isso aqui que nós aprovamos aqui dentro dessa casa. Nós queremos de volta, então, a gratuidade. Porque se é para oferecer isso aqui para a população, não dá. Obrigada, presidente. Deputado Regiane. Eu sou eu, presidente. Deputado Regiane. Pela lá, presidente. Um instante, tia. Deputado Paul Bell, por favor. Presidente, além de externar a minha solidariedade ao vereador Luciano Serafim do município de Porciúncula, eu quero aqui chamar o vereador. Dá um pulo aqui, vereador, por favor. Eu vim ter que trazer uma denúncia que vem acontecendo nesse município. Município ex da região noroeste. Estou aqui com o vereador Luciano Serafim e que já vem sofrendo, presidente, diversas empresárias no município por exercer a sua real função. Fiscalizando, cobrando e denunciando. Mas as coisas lá agora passaram dos limites. Foi ameaçado de morte por um secretário, uma sécla do prefeito Léo Coutinho, tentando cercear o direito dele de fiscalizar aquele município. Falam-se, até na gravação, de matador de aluguel, de valores. Isso é inaceitável e inadmissível. Inadmissível tentar tirar a vida de um parlamentar eleito, chancelado e tutelado pelo povo por exercer a sua real função. Eu quero mandar um recado aqui para esse prefeito brabo, brabo demais, que eu estarei oficiando todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro. O secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, encaminharei ao Ministério Público as ameaças sofridas por esse vereador. E dizer, vereador, que eu estou contigo. Eu estou contigo, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Conte comigo sempre, irmão. Seja bem-vindo, vereador. Deputado Paul Biel, depois vem falar comigo, por favor. Deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados e deputadas, todos que estão aqui nos acompanhando na TV da Lerge. Eu queria falar, presidente, de uma coisa que eu vivenciei hoje e que eu achei um absurdo. Eu sou autora do projeto de lei número 9042 do dia 2 de outubro de 2020. ou seja, não é uma lei que foi aprovada agora e que dispõe sobre o acesso dos idosos aos estabelecimentos. Esse projeto, ele modifica o artigo 1º onde fica determinado o acesso irrestrito e preferencial aos estabelecimentos bancários privados, casas lotéricas, agências de atendimentos como concessionárias de água, esgoto e luz e telefonia a todos os idosos de idade igual ou superior a 60 anos. Hoje, presidente, eu fui acionada a uma unidade da Light onde um senhor de idade não teve o seu atendimento como está previsto em lei, deputada Marta Rocha. Sabemos perfeitamente a dificuldade que a nossa terceira idade tem para acessar o agendamento nesse universo virtual. Já é dificultoso para nós que somos jovens, imagina para os nossos idosos. E eu fui acionada e eu cheguei lá. Um senhor de 80 anos estava no lado de fora da Light, aonde não havia sido atendido, já estava aguardando a mais de uma hora e meia. Eu precisei acionar a polícia, aonde o estabelecimento a Light disse que não tinha conhecimento dessa lei. Então, presidente, eu queria dizer para o senhor, porque esse parlamento trabalha, luta tanto para aprovar uma lei, o governador sancionar para ser colocada em prática e a Light me dizer que não tinha conhecimento, ou seja, uma lei que foi aprovada desde 2020, chegamos a 2022 e a nossa terceira idade ser tratada dessa maneira desumana como eu vi. O que isso quer dizer? Então, eu, como autora do projeto, eu vou ter que percorrer todas as Lights com polícia para poder que essa lei seja colocada em prática? Isso é inadmissível. Então, eu vou estar oficiando a Light, informando, vou fazer o favor de informar a eles a existência dessa lei e, se for preciso, presidente, eu vou fazer isso. Eu vou percorrer todas as Lights necessárias aonde eu for chamada porque a nossa terceira idade precisa e vai ser respeitada. Não podemos esquecer que hoje eles são nossos idosos, mas amanhã, se Deus assim permitir, os idosos serão nós. Obrigada, presidente. Deputado Valdeque já usou da palavra, deputada Alana Pobel, então, está encerrada a ordem do dia. Havendo número legal... Presidente, eu tinha pedido... Está encerrada, mas eu concedo a V. Exª na abertura. É que a V. Exª estava fazendo lanche, eu estava vendo daqui, achei que a senhora não queria falar mais. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Antes de iniciarmos a ordem da sessão, deputada Tia Ju. Presidente, na verdade, eu não estou lanchando, eu estava tentando comer alguma coisa, almoçando. que eu não tinha almoçado ainda, comendo alguma coisa para não passar mal. Mas, bem rapidamente, presidente, primeiro, unir a minha fala à fala da deputada enfermeira Regiane. Nós temos um projeto na casa tramitando com relação às sacolas. Nós não temos nenhuma dificuldade em combater e ajudar na conservação do meio ambiente. Nós queremos, sim, conservar o nosso meio ambiente. mas não é admissível às redes de supermercado. Eu também vou muito a esse supermercado Guanabara e as bolsas serem de péssima qualidade quando deveria estar incentivando a ErcoBag. As pessoas colocando as suas compras dentro da sacola que é paga e, alguns passos, tudo se derrama, tudo cai no chão e, como bem destacou a deputada, quem está pagando o pato, como diz o velho ditado, são as meninas do caixa, que não tem nada a ver com a péssima qualidade dessas bolsas biodegradável, que é para ser biodegradável, mas não para biodegradar na mão da pessoa. Biodegradar na mão do consumidor é um pouquinho demais. Então, me solidarizar com essa situação que a gente possa resolver essa questão porque está atingindo fortemente os consumidores. E outra questão é agradecer pela aprovação desse projeto meu que foi aprovado agora na primeira sessão do dia. Agradecer a todos. Eu hoje estou online porque eu estou em Brasília, mas presente na sessão. Presidente, obrigado por me permitir engolir alguma coisinha para não passar mal porque eu estava sem almoço até agora. Obrigada, presidente, obrigada aos deputados e deputadas pela aprovação da minha lei. Tia Ju, em Brasília, 19 horas. Vamos à pauta. Em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 5115-2021 de autoria do deputado Ronaldo Alquieta, retirado de pauta o pedido do autor. Em regime de urgência e discussão única projeto de lei 5201-21 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual em homenagem à mulher quilombola a ser comemorado no dia 3 de junho. Pedendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Direito da Mulher e Cultura para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é pela juridicidade pela comissão de Defesa do Direito das Mulheres deputado enfermeira Parabenizando a deputada Marta Rocha o parecer é favorável pela comissão de Cultura deputado Eliomar Coelho parecer favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneça como estão aprovada em vai autógrafo discussão única urgência aprovada vai autógrafo parabenizando já a autora deputada Marta Rocha pela ordem deputado Luiz Paulo antes de encerrarmos a sessão extraordinária passamos ao expediente final Sr. Presidente também chamando a atenção do deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente deputado Márcio Pacheco presidiu a CPI que investigou as perdas de participações relator eu presidi sugestão do presidente André Ceciliano eu costumo dizer que ele olhou o que viu acertou o que viu e o que não viu mas deputado Márcio Pacheco ontem eu conversei com o deputado André Ciliano e um estudo preliminar de uma nota técnica que eu fiz peguei como ano base o ano de 2018 da arrecadação de participação especial porque o ano de 2018 antes da pandemia e não teve nenhum abatimento importante nesse ano em relação às receitas e foi o ano também que houve a primeira subida da Petrobras do lucro líquido 2018 então peguei o ano em tese para esse estudo menos favorável sobre aquilo que eu vou dizer e cotejei com 2021 os quatro trimestres do ano corrigir preço médio do barril do petróleo costação do dólar e produção então trouxe em dólar a valor presente e subtraída da arrecadação senhor presidente de 2021 então concluir que o efeito CPI na arrecadação de 2021 na hipótese mais conservadora foi de 2,7 bilhões de reais o efeito CPI não foi a arrecadação não foi o efeito CPI 2,7 bilhões de reais a diferença eu pegando 2018 que é o o ano mais 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 isento de de turbações na na arrecadação da da PE trouxe a valor presente pelo dólar pelo barril e ainda corrigindo o aumento da produção a diferença com 21 foi o efeito CPI 2,7 bilhões porque se a gente pegar 19 e 20 esse valor vai para 4 bilhões de reais estamos pegando o mais conservador só para mostrar que só esse efeito já fez a arrecadação subir sobremaneira com a organização que se pretende fazer para fiscalizar a partir do convênio celebrado fazendo a NP e a própria procuradoria esses abatimentos deputado André Siliano então queria pedir a vossa excelência eu vou montar um processo de tinta a vossa excelência o nome de todos com cópia para cada um dos membros da CPI para a excelência também publicar e dizer também que a procuradoria já começou conforme a CPI sugeriu o curso de atualização de conhecimentos sobre participação especiais e está remoto está com mais de 200 inscritos você veja como foi importante esse processo e tem gente inclusive escrita fora do estado do Rio de Janeiro de outras unidades de federação primeiro parabenizar mais uma vez o trabalho da CPI não sei se foi terça ou quarta-feira dia 2 ou 3 de março de 21 acho que terça-feira dia 2 quando eu liguei para o secretário Guilherme de fazenda chamando a atenção para a arrecadação do ICMS que na ocasião ela foi muito superior em relação a 20 porque 20 pegamos fevereiro sem a pandemia e 21 já tinha sido uma arrecadação significativa por conta da mexida que fizemos em novembro para dezembro de 19 na lei do FECP do ICMS quando nós modificamos e a noventena não deixou que ela refletisse já a partir de março de 2020 mas ela começa a refletir o deputado Valdeck a partir de outubro o ICMS outubro de 21 é maior 1 bilhão de reais do que o de 20 a gente acompanha semanalmente diariamente a arrecadação e na ocasião eu disse ao secretário parabéns o ICMS cresceu mas o que houve com a participação especial em Royals que o Estado já perdido ele falou André participação especial eles abatem tudo aí eu disse eu vou pedir uma CPI hoje ele falou vou gostar imediatamente falei você vai ter notícias às 15 horas liguei para o deputado Luiz Paulo em seguida liguei para o Márcio falei vou propor uma CPI vou convidar você para ser seu presidente e o Márcio relatou conversamos por telefone apresentei a CPI eu não tinha dúvida deputado Luiz porque depois nós tomamos conhecimento deputado Leomar que tem um campo lá nos abatimentos chamado abandono se eles amortizam os investimentos se eles abatem os investimentos feito na participação especial porque vai ter mais um abatimento ao final chamado abandono 3 bilhões e 900 só um item só um item provisão de abandono então mais 3 bilhões e 900 então um item depois tomamos conhecimento ficamos mais de um ano tentando o convênio com a ANP né Luiz e nós não tivemos não obtivemos êxito porque o STF quando julgou uma lei nossa aqui da da Assembleia ele disse incondicional alguns artigos mas ficou muito claro que na lei tinha um artigo que dizia da fiscalização dos abatimentos da participação especial então uma coisa que a gente nunca tinha conseguido fazer desde 2012 né Luiz depois de 2014 e 15 que era fiscalizar os abatimentos o STF deu razão porém a gente deu razão mas a gente não conseguia deputada Sérvia fazer assinar o convênio no dia que nós anunciamos a CPI não passaram cinco dias entrar em contato com a fazenda para formalizar o convênio para fiscalização e mais não durou duas semanas as petroleiras fizeram chegar também na fazenda o interesse de sentar e conversar então saiu a participação especial Luiz no ano de 2021 foi da ordem de 1.7 bilhões de reais 1,7 21 que significa o último trimestre outubro novembro e dezembro de 20 agora veio a arrecadação da participação especial só a participação especial de 22 em relação a outubro novembro de 21 4 bilhões e 60 milhões de reais mais que o dobro quase 3 vezes mais então não há o barril não não subiu 100% a produção ao contrário ela decresceu o câmbio é o mesmo então não tinha nenhuma justificativa para ter um salto tão grande salvo a iniciativa do parlamento e o trabalho da comissão dessa casa presidida pelo deputado Luiz Paulo como relator o deputado Márcio Pacheco de novo sai de uma arrecadação de 1.7 bi para 4 bilhões de reais 4,060 não tenho dúvida nós fizemos uma conta eu fiz com o Luiz Paulo que daria mais de 30% ele fez uma conta dele deu 28 eu falei 30% a mais Luiz é verdade o encotejado com 18 foi exatamente 28% mas eu não tenho dúvida que nós vamos mais porque Luiz são muitos abatimentos muitos abatimentos aquela pesquisa de desenvolvimento eles abatem aquele compromisso de fazer investimento de pesquisa de desenvolvimento todo investimento nos campos eles abatem mas se abatem o investimento depois tem amortização e depois tem um abandono só do abandono no ano 3.9 bi deputado Eliomar e a estrutura de fiscalização da ANP era inexistente não não tinha com todo o respeito 4 fiscais para fiscalizar o Brasil inteiro isso não existia então mais uma vez parabenizar a presidência defere o pedido de vossa excelência para a publicação do estudo do levantamento feito pelo deputado Luiz Paulo presidente eu queria fazer aqui antes de encerrar aqui a ordem do dia um agradecimento público da parte do reitor da minha universidade professor Antônio Cláudio Nóbrega que é um agradecimento a vossa excelência e é uma informação felizmente prosperou prosperaram aquelas tratativas com a prefeitura de volta redonda vossa excelência atuou interveio a área já foi disponibilizada e a UF agora está entrando um novo desafio deve procurar vossa excelência que é o investimento para fazer o prédio do restaurante universitário do campo de volta redonda mas enfim é um agradecimento em nome do reitor é a minha casa é a minha universidade e a sua participação foi decisiva e o prefeito de volta redonda contribuiu então deputado Valdeck isso sempre é quando a gente recebe os prefeitos como foi o caso do prefeito Neto que tinha um problema e a gente aproximou o problema da solução e resolveu o problema quando veio a defensoria para fazer uma demanda lá em relação a área e a própria universidade eu chamei o prefeito Neto e falei precisa desapropriar uma área ao lado do campus da UF e essa área vai ter também um aproveitamento em relação a defensoria porque a defensoria do estado tem um terreno próximo dessa área da UF mas ela não tem um acesso e com essa desapropriação resolveu dois problemas da UF que é para construir um novo prédio um bandejão e da defensoria então uma gentileza do prefeito Neto mas muito também por conta que no início do ano do mandato dele tinha muitos problemas administrativos e a gente conseguiu solucionar um da parte dele e ele ficou muito grato mas como eu digo a gente não resolve a gente traz o problema e a solução e aproxima a solução deputado Samuel obrigado por me ceder a palavra quero dizer que eu estou muito feliz muito satisfeito pela sua atuação eu já tenho um tempo aqui nessa casa eu tenho visto alguns presidentes políticos demais mas eu tenho visto além da sua sua capacidade política o senhor tem sido um trabalhador exemplar e tem usado a sua mente a sua razão a sua capacidade para transmitir isso e fazer com que haja um bem comum então eu hoje não falei quase nada mas isso ficou no meu coração para dizer o quanto nós apreciamos respeitamos o senhor pelo seu trabalho e pelo fato do senhor nos representar nessa casa obrigado obrigado pelas palavras deputado Samuel o Luiz Paulo falou que acertamos a una mosca não na mosca não 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 mas é sobre um outro tema que ele disse aqui desculpa Samuel mas eu agradeço as suas palavras e agradeço a atenção do Bebeto também senhor presidente eu disse que eu conto plenamente obrigado Bebeto o senhor atirou no que viu acertou no que viu e no que não viu tem uma expressão no mercado financeiro deputado Luiz que diz quando o sujeito consegue comprar na baixa na mínima do dia e vender na máxima do dia entre a perdão entre a máxima e a mínima é acertar na mosca ele comprou na baixa e vendeu na alta mas quando ele consegue comprar no mínimo do dia e vender na máxima do dia aí ele não acertou na mosca ele acertou no monossílabo da mosca está bom está encerrada a ordem do dia passa-se ao expediente final a presidência vai repassar aqui a presidência para a nobre deputada Marta Rocha desde já agradeço primeiro eu adoro escrito o nome do deputado Luiz Paulo queria fazer depois uma solicitação a deputada Alana Passos porque eu preciso me retirar para fazer uma live então após a vossa excelência falar se pudesse presidir na oitiva de deputado Valdeck e deputado Flávio Serafim Obrigada Primeiro alador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo Pronto? Está aberto aqui Alô? Saiu? Alô? Foi? Senhora presidente deputada Marta Rocha presidente do nosso expediente final senhoras e senhores deputados presentes em plenário mas também mas também aqueles que nos assistem de forma remota Primeiro senhora presidente para manter o que tenho dito todos os dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia que guerra não se justifica sob nenhum pretexto e verifico que alguns pseudo entendidos ditos ditos de esquerda usam o argumento da geopolítica uma geopolítica o imperialismo americano não podia ficar na Croácia porque está na divisa da Rússia de um três impérios existem no mundo o americano o russo e o chinês três impérios econômicos e bélicos por mais forte que seja o argumento a violência está se verificando contra o povo ucraniano não com os líderes mundiais esses líderes não vão para a frente da guerra dois milhões e meio de refugiados via Polônia e a cidade base para sair da Polônia está sendo para sair da Ucrânia e entrar na Polônia está sendo bombardeada dois milhões e meio de pessoas com as suas vidas profundamente abaladas a grande maioria de crianças das mães dessas crianças e dos idosos e muitos lideranças importantes do nosso país ou se calaram por comodidades ou revelam de forma ainda inibida os seus posicionamentos como justificativa geopolítica dessa invasão eu garanto a vossa excelência senhora presidente que o Putin jamais leu a orelha de um livro de marxismo jamais leu jamais leu talvez ele tenha lido e decorado todo o código comportamental da KGB isso eu tenho certeza então achar que a Rússia de hoje é a união das repúblicas socialistas soviéticas é a mesma coisa que acreditar em história de carochinha senhora presidente isso me magoa profundamente parte da nossa esquerda brasileira abandonar o ideário humanitário poderiam se quiser ver a a frase trilógica trilogia que ficou na nossa na nossa na nossa memória e que nasceu da revolução francesa liberdade igualdade e fraternidade deputado Valdeque Carneiro é capaz de falá-la num francês perfeito estou pronunciando em português cadê a fraternidade cadê a fraternidade essa crença desse segmento de esquerda no Putin na Rússia na geopolítica é uma crença religiosa só pode ser uma crença religiosa não é racional às vezes eu brinco com alguns companheiros que eu sou um marxista místico eles ficam rindo mas esses esquerdistas com essa posição são místicos porque isso é uma crença religiosa achar que o Putin é um discípulo de Lenin e que a Rússia atual tem os mesmos parâmetros comportamentais que teve a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas isso de um lado de outro lado a direita assume um papel através do presidente Bolsonaro horroroso porque talvez pela identidade de governos profundamente autoritários também acha que o Brasil é neutro como pudesse haver neutralidade em uma invasão tão violenta como está existindo então eu queria abrir chamando a atenção para essa questão porque estamos entrando aí já chegando a quase um mês de guerra passamos já salvo eu de memória hoje já deve ser o vigésimo dia por aí algo terrível algo terrível então eu queria fazer menção primeiro a esse fato e segundo senhora presidente hoje é dia 16 de março faltam 14 dias 15 dias para acabar o mês de março e em 2 de abril acaba definitivamente a janela de filiação para os mais diversos partidos políticos essas duas últimas semanas aqui no parlamento haverá grande movimentação porque filiações ocorrerão de grande tamanho de mudanças de partido até porque o Rio de Janeiro será a sede maior dessa disputa presidencial respeitando todos os candidatos evidentemente que eleição se decide com voto na urna eleição não se decide em pesquisa mas aqui é inegável que o candidato Lula terá boa votação como também o candidato Bolsonaro como também espero eu o candidato Ciro Gomes ou quiçá um outro candidato terceira via e o que eu quero dizer com isso que se verifica por repercussão três campos distintos aqui no estado do Rio de Janeiro nas eleições governamentais sem falar em nomes porque não é hora de falar em nomes porque não tem eleição mas tem o campo do governo do estado em que o governador é um dos é o líder desse processo o campo dito de esquerda que se associa ao campo trabalhista e um campo de centro que para onde pender pode vir a decidir essa eleição e em cima disso que faremos as nossas escolhas para definir o voto da população fluminense então este mês de março será um mês que se finaliza com duas questões uma mais relevante de todas que bota tudo numa sequência menor essa guerra vil oriunda da invasão da Rússia à Ucrânia e evidentemente o segundo tema será o tema das filiações e o tema das eleições e o parlamento fluminense é sensível a ambos senhora presidente muito obrigado agradecendo o deputado Luiz Paulo próximo aladão inscrito é a nova deputada Alana na passo boa tarde nobre deputada Marta Rocha que está presidindo boa tarde deputado Valdeck boa tarde Luiz Paulo e todos que estão nos assistindo aqui no plenário através da TV Alerj e também através de nossas redes sociais na semana passada eu fiz uso da palavra para falar de algo que estava acontecendo um absurdo no meu município de queimados aonde o prefeito da cidade estava dando como merenda deputado Valdeck bananas verdes para as crianças como merenda e depois de diversas denúncias e demandas que eu tenho recebido no meu gabinete eu estive ontem na cidade fiscalizando de fato tudo aquilo que eu tenho recebido e eu estive numa escola municipal Alain Kardec uma escola muito antiga da minha cidade e eu fui ver de perto como estava sendo a vida ali escolar das nossas crianças primeiro as merendas já até chegaram né eu pude ver que a banana verde ainda se fazia presente tinha bananas verdes ainda na caixa tinha caixa de maçãs no chão a parte do suco eu fui relatada pelas mães que eles estavam recebendo o suco Nescau quentes e fui percorrer deputada Marta Rocha a instalação da escola primeiro ato observado o depósito ali o local onde se coloca o álcool em gel todos estavam vazios a escola não tinha copos descartáveis ou seja se a criança não traz da sua casa sua garrafinha ou um copo de água se ela esquecer por algum motivo essa criança não vai beber água porque ela vai estar impossibilitada e eu fui na sala de aula quando eu abri a porta e eu cumprimentei todos eles a professora eu me deparei com uma sala de aula tão pequena sem nenhuma janela nenhuma ventilação mais de 20 crianças aglomeradas numa salinha tão pequena com apenas um ventilador que mal ventava e eu perguntei a eles vocês estão sentindo calor eles muito tia e aí eu falo para os senhores e para as senhoras como mãe isso entristeceu tanto meu coração porque na semana passada eu faço uso da palavra para falar sobre a merenda bananas verdes e aí eu me deparo com uma estrutura de uma escola aonde não tem refrigeração não tem não tinha algumas salas janelas quando eu encontrei salas com janelas era sol em cima das crianças porque não tinha nada que protegesse eu fui observar e não tinham extintores de incêndio se infelizmente por algum motivo vier a acontecer além de não ter os extintores também não tinha um treinamento uma forma de uma saída de emergência esperei a hora da saída conversei com alguns pais e mais uma vez me relataram a situação desumana de como as crianças têm recebido as merendas nesse mesmo prédio no qual eu estive fazendo as minhas fiscalizações é o local também deputado valdeck é onde estão guardados sete milhões em compras de tablets sete milhões e eu perguntei ao diretor eu preciso entrar na sala ninguém tinha a chave do local mais uma vez eu encontrei dificuldade de exercer aquilo que como parlamentar eu tenho de prerrogativa fiscalizar demorou precisamos acionar a polícia para que isso acontecesse e aí eu consegui entrar na sala sete milhões em tablets comprado seis mil e duzentas unidades um tablet que seu valor unitário deputado valdeck mil cento e oitenta e nove reais a marca do tablet se eu não me engano é famix famix alguns dos senhores já ouviu falar nessa marca famix pegamos observamos as suas configurações procurei o selo pertinente da se eu não me engano da natel não observei pelo menos na estrutura externa e como eu precisava ter uma pessoa habilitada para estar abrindo não foi visto então eu queria dizer para os senhores como pode um gestor se preocupar em comprar sete milhões em tablets aonde já estão guardados há tanto tempo numa salinha também minúscula e com calor insuportável se aquilo não for retirado dali o mais breve possível corremos o grande risco até de ter a perca desses equipamentos pelo local não ser apropriado com calor insuportável voltando a essa reflexão que eu estou fazendo como um gestor pode se preocupar em comprar mais de sete milhões em tablets quando você tem uma estrutura de uma escola aonde não tem ar condicionado salas que por sinal uma estrutura alugada e isso não foi observado salas aonde não contém janelas não temos materiais simples como copo descartável uma merenda de qualidade uniformes materiais escolares temos problemas nos transportes escolares ou seja inúmeros problemas mas o prefeito estava preocupado com o que? com o tablet tablet esse que além de não ter sido distribuído infelizmente a cidade não conta com uma internet de qualidade ou seja para que o tablet se não tem internet? eu me questiono e me pergunto muito como isso vai funcionar como essa distribuição irá proceder e aí eu saí muito incomodada com aquilo em ver aquelas crianças porque o pouco tempo que eu estive ali conversando com elas perguntando aos professores porque isso é uma situação tão desagradável não somente para as nossas crianças mas também para os nossos professores para o nosso profissional da educação que além de não ter o seu trabalho reconhecido não ter a sua valorização ainda tem que carregar esse trabalho que eles fazem com tanto amor mas com tanto sacrifício e aí a primeira coisa que eu pensei não é possível aqui estar desse jeito eu vou lá falar com a secretária de educação e eu fui até a secretária de educação e quando eu cheguei com a minha equipe na secretaria quando eu entrei no gabinete da secretária Zilda paz me em vocês clima de frio deputado Valdeck o ar condicionado como falam minhas crianças lá na minha cidade comendo e aí como pode uma situação dessa acontecer para as nossas crianças um sofrimento diário de não ter merenda de não ter uma sala de aula com qualidade porque tem sim colunas na sala aonde impossibilita até a sua visualização do quadro impossibilita o seu aprendizado para nossas crianças não tem copos para nossas crianças não tem álcool em gel para nossas crianças não ter respeito não tem respeito mas para a secretária tudo porque é inadmissível deputada Marta Rocha o gabinete aonde estava a secretária a sua secretária ali atendendo o ar condicionado estava assim impecável cheguei a sentir frio e quem estava comigo pode comprovar isso frio quer dizer que para eles tudo e para nossas crianças nada saí da escola Allan Kardec e parti para o abrigo de queimados fui fazer outra fiscalização porque recebi uma outra fui fazer uma outra fiscalização então deputada Marta Rocha por respeitar o tempo que é destinado aos parlamentares essa outra fiscalização que eu fiz eu vou relatar amanhã para todos vocês mas eu para finalizar aqui a minha fala com indignação e com muita tristeza e aí eu falo e me remeto ao prefeito Glauco Kaiser que eu tenho certeza absoluta que ele acompanha os meus vídeos prefeito que falta de respeito que falta de humanidade é inadmissível que o senhor e seu secretariado estejam vivendo num clima tão agradável e as nossas crianças estejam padecendo diariamente seja por falta de alimentos seja por falta de uma estrutura de qualidade é inadmissível eu vou reafirmar mais uma vez o que eu falei com o senhor eu oriento que o senhor coloque os seus filhos para estudar naquilo daquela forma que eu encontrei porque o bem que eu quero para as minhas filhas é o bem que eu quero para nossas crianças mais do que falar prefeito são atitudes e isso infelizmente os munícipes de queimados não estão encontrando na sua gestão obrigado presidente agradecendo a deputada Alana Passos pedindo a ela que presida o expediente final próximo agora do inscrito é o nome deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque o senhor dispõe de 10 minutos regimental obrigado deputado Alana Passos que assumiu a presidência do expediente final senhoras e senhores cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais deputados e deputadas ainda presentes no plenário virtual imprensa e trabalhadores e trabalhadoras colegas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro antes de iniciar a minha manifestação eu quero me associar as preocupações trazidas pela deputada Alana Passos que me antecedeu aqui na tribuna sobre as condições difíceis adversas até em que encontrou em funcionamento a escola municipal Allan Kardec no município de Queimados e é muito importante que essas denúncias cheguem aos nossos mandatos e que os nossos mandatos possam reverberá-las fiscalizadas em campo enfim realmente nós por exemplo no caso da rede estadual de educação a comissão de educação produziu um relatório tomando como base uma amostra de cerca de 100 escolas estaduais e constatou também graves problemas de ventilação em muitas salas de aula de muitas escolas onde não havia sequer janela ou havia no máximo um pequeno basculante muito pequeno muito apertado é um problema importante muito sério muito grave e mais ainda esse contraste que vossa excelência constatou nas condições em que os alunos assistem às aulas e que os professores lecionam e às condições de trabalho dos gestores municipais de fato uma discrepância inaceitável isso dito eu queria eu queria e quero abordar dois temas muito rapidamente em primeiro lugar mencionar que nesta semana e na segunda-feira dia 14 de março de 2022 fez quatro anos do assassinato da vereadora vereadora Marielle Franco e de seu assessor Anderson a noite da segunda-feira eu estive eu participei de uma atividade no circo voador na Lapa uma atividade cultural uma atividade política uma atividade enfim de memória ou em memória a Marielle e ao Anderson mas eu quero aqui chamar atenção para um aspecto deputada Marta Rocha que presidiu o expediente final antes de vossa excelência deputada Lana que foi chefe da polícia civil e conhece muito bem os processos investigativos que são realizados pela nossa polícia judiciária chama muita atenção o fato de que quatro anos depois daquele crime político covarde e bárbaro não tenha nenhuma elucidação sobre o mandante desse crime nenhuma elucidação é impressionante como neste caso impressionante como neste caso a polícia tem dificuldades de oferecer à sociedade oferecer à família da Marielle oferecer a todos nós já que esse é um caso que teve repercussão internacional uma elucidação eu aqui não estou apontando o dedo para ninguém obviamente mas estou cobrando estou estranhando estou manifestando estranheza e indignação com esta incapacidade da polícia de dar uma resposta a um crime de tanta repercussão Marielle era uma vereadora uma parlamentar como nós na esfera do município do Rio de Janeiro trabalhou conosco aqui na Assembleia estava exercendo um mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro então quero chamar atenção para esse dado não apenas aqui mandar para a dona Marinette em nome da dona Marinette mãe de Marielle uma saudação de solidariedade de amizade de fraternidade à família e ao mesmo tempo me associar há muitas e muitas que em todo o Brasil não apenas na cidade do Rio de Janeiro não apenas no estado do Rio de Janeiro fora do Brasil inclusive perguntam até hoje quem mandou matar Marielle e por que e por que tanta dificuldade de se chegar a elucidação desse crime notadamente da definição do mandante ou dos mandantes dessa execução sumária bárbara e covarde afinal de contas a quem interessa negar essa resposta ao povo do estado do Rio de Janeiro a quem interessa proteger quem quer que seja que tenha mandado matar e que portanto está ainda sem ser apontado pelas autoridades responsáveis por essa investigação policial portanto faço aqui essa manifestação não queria deixar passar em branco já são quatro anos não é possível que a polícia do Rio de Janeiro com quadros muito qualificados aliás hoje mesmo teve uma discussão importante sobre a questão do projeto da polícia civil já discutimos aqui o projeto da polícia militar então não faltam quadros qualificados homens e mulheres nas polícias do Rio de Janeiro mas está faltando uma resposta à sociedade fluminense à sociedade brasileira e sobretudo à família tanto da Marielle quanto do Anderson não é possível que esse crime fique no esquecimento caia no vácuo como diz a juventude hoje fique no vácuo sem ninguém saber de nada e apenas satisfeitos com algumas migalhas de respostas em relação a essa barbaridade o segundo ponto que quero aqui trazer tem a ver com a CPI que nós instalamos na Assembleia Legislativa e começou a trabalhar a CPI dos trens sempre ressalta a luta da deputada Lucinha que passou cerca de um ano e meio pelejando para que essa CPI fosse instaurada e agora ela está trabalhando a CPI está acontecendo já começou a fazer as primeiras oitivas como agora na segunda-feira passada eu sou o relator da CPI mais uma relatoria aliás da minha trajetória aqui no parlamento e na segunda-feira o foco era a questão da tarifa e aí eu quero chamar a atenção para dois ou três aspectos que começam a sobressair no início da CPI sobre a questão da tarifa em primeiro lugar nós estamos aguardando as tratativas que o governo do estado parece que começou a fazer com a supervia em relação ao valor da tarifa que tem previsão de alteração de cinco para sete reais bom de cinco para sete reais é uma diferença de dois reais e numa matemática muito simples isso corresponde a 40% de aumento se esse aumento for efetivado de cinco para sete reais nós teremos uma majoração de 40% na tarifa do modal de transporte mais popular do estado do Rio de Janeiro que é o modal ferroviário eu quero saber qual foi a categoria de trabalhadores e trabalhadoras neste estado que teve 40% de aumento em um ano que teve 40% de aumento em dois anos que teve 40% de aumento em três anos então eu não acredito que seja possível e a CPI já está atuando para barrar embora o papel da CPI seja de investigar o processo mas evidentemente que a gente não pode silenciar diante dessa situação não é possível que se passe a praticar no Rio de Janeiro um aumento de 40% no valor da tarifa dos trens segundo lugar não é possível continuar com um indexador que regula o aumento tarifário do transporte ferroviário que é o IGPM o IGPM é vinculado ao dólar as oscilações do dólar ora a revisão do salário do trabalhador tem como referência em geral no Rio de Janeiro e no Brasil o IPCA por que a revisão da tarifa é regulada pelo IGPM e continua sendo regulada pelo IGPM enquanto os trabalhadores quando tem alguma revisão no seu salário se baseiam no índice muito mais muito mais baixo muito inferior chama atenção ainda um fato absolutamente surpreendente a concessão é de 1998 com vigência de 25 anos portanto expiraria no ano de 2023 no décimo no décimo segundo ano de vigência no ano de 2010 um dos onze termos aditivos onze termos aditivos até agora aprovados ao contrato original no décimo termo desculpe no oitavo termo aditivo que foi em 2010 houve a decisão de fazer a renovação a prorrogação antecipada deputada Alana a prorrogação antecipada da vigência da concessão por mais vinte e cinco anos que passou agora que passa agora que passa agora viger até 2048 me chama a atenção que em 2010 quando essa concessão não tinha chegado nem a metade da sua da sua duração que ela tenha sido prorrogada antecipada com treze anos de antecedência já vou concluir obrigado com treze anos de antecedência decidiu-se prorrogar por 25 anos a partir de 2023 então eu acho que tem muita coisa para a gente investigar muita coisa para entender enquanto isso os serviços se deterioram ontem teve um descarrelamento na central toda hora tem problemas de superlotação das condições das estações se deteriorando algumas estações estão praticamente abandonadas eu não vou prologar porque meu tempo já acabou mas é muito importante que a Assembleia como um todo e quem nos assiste acompanhe passo a passo as investigações da CPI que a gente precisa alcançar no mínimo um padrão do transporte metroviário nos trens padrão de qualidade em termos de conforto de refrigeração de segurança de pontualidade é inaceitável que o povo mais pobre que o povo mais sofrido tenha o pior transporte correndo o risco agora de uma hora para outra a encarar um aumento de 40% da tarifa é inaceitável e nós vamos transformar essa relatoria numa trincheira em defesa dos usuários e usuárias de trem no Rio de Janeiro muito obrigado deputado Valdeck parabéns por suas palavras eu deputado Alana Passos foi usuária durante muitos anos da minha vida profissional da Supervia eu pegava o Japeri às 4h30 da manhã para ir para o quartel trabalhar e posso dizer com toda clareza é inadmissível esse aumento abusivo que a Supervia vem fazendo constantemente porque tem um aumento mas o usuário não vê e não sente isso no retorno do bem-estar do usuário pelo contrário é uma superlotação é atrasos nas viagens dependência da Supervia para chegar no horário certo no trabalho isso é inadmissível então eu acho que o deputado tem toda razão a CPI tem que prosseguir cada vez mais e buscar e fiscalizar cada vez mais o que não podemos aceitar é esse aumento abusivo é abusivo que nós temos visto no decorrer desses anos também está escrito no expediente final o deputado Flávio Serafim não se encontrando presente não temos mais nenhum orador escrito está encerrado o expediente final boa tarde a todos eu 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 Amém.